O pessoal está só aguardando Galera aí de casa voltar Os demais, né? O pessoal que não subiu ainda, tá? O pessoal está aqui O pessoal está aqui Vamos chegando Vamos voltando para os seus lugares Por gentileza O refeio acabou Comam seus biscoitos o mais rápido possível Cuidado para não embarcar Ah, esse barulho de saco Olha isso tudo aí Acabou? Acabou? Pessoal, vamos lá Tem alguém que está aqui Ainda? Aqui em cima? Ei, gente Tem alguém que está no primeiro parágrafo? Ainda? Vamos lá Vitória, vamos, Vitória Gente, vamos lá Vamos colocar Vamos colocar as mágicas Vamos lá Vamos lá Levam suas águas Mas é Legal, né? Deve ser o sal da pipoca, né? É Muita sede, né? Amiga, vamos lá É Delícia Amiga, vamos 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 Vitória Vamos Vitória Por favor Pessoal Rapidinho Rapidinho Para eu subir aqui um pouquinho, tá? Subir não, terceiro Vamos lá Vamos lá Gente, olha só Vamos prestar atenção aí Pedro, respira Olha só, galera Enquanto vocês vão terminar de copiar aí Deixa eu falar um pouco sobre isso daqui Como eu falei Esse assunto de desenvolvimento sustentável Ele tem muito a ver com essa questão Está relacionado com a questão do desenvolvimento econômico Que hoje não é mais uma questão de Ah, vamos pensar no crescimento econômico e nada mais importa Não Hoje qualquer país que pensa Estiver pensando em se desenvolver economicamente Essa questão do desenvolvimento sustentável Ela precisa Ser pensada E com muita seriedade É pessoal de casa que está conseguindo ver Estão me ouvindo, gente? Não, é óbvio que não Puta merda É óbvio que não Pessoal de casa Está me ouvindo? Está me vendo? Sim Sim E o texto? Estão vendo o texto? Sim Ah tá, então tá bom Desculpa É que eu estava aqui sem o Sem o fone Que em algumas salas já estão assim A gente acaba esquecendo Oi Posso? Olha só Vou descer mais um pouco aqui Vamos lá Então, gente Como eu estava falando aqui antes Todos os países hoje Saúde, Vitória Tem um grande desafio De atingir esse desenvolvimento econômico Ao mesmo tempo Alcançar o tão sonhado Desenvolvimento sustentável Que nada mais é, gente Do que o equilíbrio Porque todos os países precisam Todos os países precisam Buscar o desenvolvimento econômico Prosperar economicamente Só que nas últimas décadas O que a gente tem observado Em alguns países Não são todos É que esse crescimento econômico Ele tem causado muitos danos Ao meio ambiente E por consequência Em toda a população E nós temos hoje Exemplos também De países Que hoje estão muito bem Economicamente Conseguiram atingir Um nível elevado De desenvolvimento E ao mesmo tempo Conseguiram manter Essa harmonia Com o meio ambiente Só que assim Quando a gente fala Em desenvolvimento sustentável Que é manter esse equilíbrio Com o meio ambiente A gente não pode pensar Que É só Professor Então quando se fala Nisso é só pensar Em preservar o meio ambiente Sim Mas Tem que se pensar Na sociedade Também Porque a sociedade Ela é fundamental Para que se cria Uma consciência De que o meio ambiente Ele preservado Ele é positivo Para todos Então Se você não tiver Uma população Por exemplo Uma população Bem alimentada Uma população Com uma educação Razoável Como que você vai fazer Ah tá Como que você vai fazer Com que se crie Essa mentalidade Se crie essa mentalidade De preservação Do meio ambiente Posso Posso Não Calma gente Vai dar tempo Eu volto Conseguiu aí Fazer o que? Pô de novo Tá Vai Enfim pessoal Então Existem muitas Muitos pontos Que precisam ser Levados Em consideração Quando se busca Esse desenvolvimento Sustentável Eu Tenho aqui No texto Vocês vão ver aí Quem tá copiando Alguns desses Pontos Que tem que ser levados Em consideração Mas já no final Do texto Eu coloquei aqui Pra vocês Que vários países No mundo Definiram objetivos Objetivos em comum Pra buscar Esse desenvolvimento Sustentável Vocês podem observar Que tem muitos Aqui Muitos desses pontos Que tem muito a ver Com a questão Do desenvolvimento Econômico e social Por exemplo Erradicar a pobreza Erradicar a fome Proporcionar saúde De qualidade Educação de qualidade Aí sim Nós temos aqui A questão De água potável E saneamento Por incrível que pareça Tem pessoas Que ainda não recebem Água potável Em suas casas Não tem saneamento Básico Isso aqui é muito importante Energias renováveis E acessíveis Isso hoje É fundamental A gente sabe Que ainda temos No mundo inteiro O uso De fontes energéticas Que não são renováveis Que são muito poluentes E hoje Existem várias opções O Brasil mesmo É um país Que tem um potencial Energético Limpo Muito grande A gente já Tem aqui É O Brasil já É um país Que há muito tempo Já usa Fonte de energia Limpa A energia hidrelétrica É uma forma De gerar energia Sem poluir O meio ambiente É claro A hidrelétrica Quando ela é construída Ela causa impacto ambiental Mas A poluição Ela é muito pequena Mas Como você falou Tem energia solar O Brasil Em determinadas regiões Praticamente no Brasil inteiro Você tem uma radiação Solar No Nordeste Principalmente Muito grande Durante a maior parte do ano Temos também Opções de energia Eólica O Brasil também Em determinadas regiões Aí entra no Nordeste Mais uma vez Áreas que ventam muito Também tem um potencial Aí muito grande Para geração De energia eólica Energia limpa E por aí vai Os biocombustíveis A semana retrasada Eu estava vendo Uma reportagem Sobre Fazendas Que criam animais Eram criações de porcos E aí eles pegam o que? Eles pegam o dejeto Desses animais As fezes A urina Eles tratam Na própria fazenda Esses dejetos E acabam transformando Em energia Que a decomposição Gera um gás Energia e adubo Então O que vai para o meio ambiente Não agride Tanto O meio ambiente E o tanto O adubo Quanto a energia São aproveitados Lá na Na propriedade Então o cara Que tem uma fazenda E tem Como está fazendo isso Ele praticamente Não gasta mais Com energia Porque a energia É produzida lá É claro que ele vai ter Que fazer um investimento Para criar Maneiras de gerar Essa energia Na sua propriedade Mas o que vale para a gente É que hoje Existem muitas alternativas E dá para se investir nisso E é fundamental Se não houver Esse investimento Se não houver Essa mudança Se esse pensamento Do desenvolvimento sustentável Não for implantado Como um todo Nas sociedades De uma maneira geral Eu vou voltar Tá pessoal Quem não está aqui ainda Com certeza Vocês vão viver Em um Em um mundo Onde as condições Vão estar Bem mais complicadas Ou seja A questão de poluição Carência de recursos naturais Como a gente já observa Aí Oi Eu estou Eu estou indo e vindo Eu estou indo e vindo Porque tem gente Que não estava aqui ainda Vou descer mais um pouco Tá Enfim Vai até Eu acho que é o 8 mesmo Tem um exercício É Tá vendo Então Consumo E produção Responsáveis Vocês Vocês comem pra caramba Comem muito Comem pipoca até pelo nariz Então assim O que que nós temos Não Mas vocês tem que se alimentar Mas A gente sabe Que a gente desperdiça Muita coisa também A gente joga Muita coisa fora Muitas vezes A gente compra E acaba não Consumindo E de tudo Tá Desde alimentos Até Roupas E tudo mais A gente tem que estar pensando Muito nisso Porque muitas vezes Muito do que a gente Adquire e não consome A gente descarta No meio ambiente Viraliz Coisa e tal E em muitas cidades Você não tem Reciclagem O material fica muito tempo Exposto no meio ambiente Enfim Então além da poluição Há também aquela questão De assim Quanto mais você consome Mais recursos naturais Vão estar sendo Retirados Da natureza Então A gente tem que estar Tendo muito cuidado De estar consumindo O necessário Vamos lá Pedro Tá com dor De novo meu filho Tá o que De novo Pois é É Enfim Mas você Avisou lá de novo Ligou pra casa Pra alguém Mas foi na secretaria Tá Então Porque assim Se está com algum problema Não está Legal De repente Se quiser ir pra casa Mas você tem que avisar lá Seus colegas estão Vendo aí Se for lá embaixo Espero Você não tem ido Bater perna E tenha avisado mesmo Tá Isso aí Enfim Beleza Olha só galera Vamos fazer o seguinte Eu posso Posso avançar mais um pouco aqui Pedro Tenta copiar alguma coisa Vamos lá Hein Tá Então vou voltar Deixa eu só avançar aqui Para os seus colegas Rapidinho Aqui galera Jogo rápido aqui Não sei se vocês já chegaram Aqui Depois eu volto Mas pra quem já está Tem o exercício Tá Vamos tentar fazer essas questões Rapidinho Eu estou falando aqui Sobre essa questão Desenvolvimento sustentável E ninguém faz pergunta Ninguém fala nada Enfim Eu estou colocando aqui Alguns pontos que são importantes Outros estão no texto Mas se vocês quiserem perguntar Falar alguma coisa Fiquem à vontade Senão Vou passando aqui Tá bom Deixa eu subir mais um Descer no caso Mais um pouquinho aqui Eu vou voltar Tá pessoal Só porque tem gente Que já chegou aqui E já quer fazer o exercício É Validade São só quatro questões Tá pessoal Aqui Vou voltar Vou voltar Vou voltar Pera aí Pode deixar que eu vou voltar Já tá na dois Já tá na dois Ah não Tá Vou voltar Ah então tá Agora deixa eu voltar Um pouquinho aqui Oi Vocês consomem muito Não consomem Vocês gastam Vocês tem que tomar cuidado Porque agora a energia Tá aumentando É Pois é Mas aí vocês em casa Não é verdade Então É verdade Salário continua Mas aí vocês tem que ajudar em casa Assim Banho Banho quente Vocês não estão tomando banho Porque vocês não estão tomando banho Então assim É Ah tá Tá difícil né Mas enfim Estão tomando banho Mas Não ficar muito tempo Com o chuveiro elétrico ligado Não é Pois é né É difícil É Mas aí gasta energia pra caramba Cara Gasta muita energia É Pois é Mas aí gasta sábado pela semana toda né Fica naquele chuveiro até desechega né Não é Aí fica lá né Mas é Aí fica descendo até o chão no chuveiro né E E o E o banho quente rolando né Então assim Pois é Pô mas ó Vou te falar um negócio hein Nesse Nessa temperatura Que nós somos É o cara que toma banho frio Vou te falar Isso aí É de outro mundo Não 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 É de outro mundo Cara Eu juro pra você que eu tô fazendo uma força pra entender Mas eu não tô entendendo nada Eu juro pra você A única coisa que eu entendi foi a parada do biscoito Mas o biscoito entrou no final da história ali Não sei como Entendeu Mas enfim Olha só Você tá falando com quem? Com teu pai? Não Olha lá hein É Pois é Eu vou voltar Que minha amiga ali tá assim Cadê a questão que eu quero copiar Vou voltar Vou voltar Calma Calma que eu vou voltar É isso aí minha filha Te dou todo apoio Vamos lá Não briga não Calma Você é linda também Vamos lá Vamos lá Não briga Não briga Olha como é que eu vou voltar Oi Foi muito? É Pois é A gente não faz isso não Dia sexta-feira Gente Não faz isso não Daqui a pouco é meio de 50 Nada pô Daqui a pouco acaba E aí Olha só A hora que quebrar Quebrou Não quebra não? Tá bom então Vou voltar aqui Oi Oi Vou voltar Olha pessoal Que fique bem claro Isso aqui É um complemento Eu acho muito importante Que vocês façam Mas fica tranquilo Que isso aqui Não está na prova Tá? Isso não está na prova Fiquem tranquilos É Então tá bom Enquanto isso Fazer a chamada De vocês aqui Duas a três Vitória É o suficiente Ana Bárbara Chamada Presente Ana Clara Aqui Arthur Breno Cadê o Breno? Está aí não, gente? É Daniel Também está aí não? É Diana Faltou também? Não botou no chat Não, pessoal? Não Tá bom então É Ellen É Gabriel Cabral Colocou no chat Obrigado Gabriel Maurício Beleza Já foi Passou Gabriel Ribeiro Gabriel Ribeiro Por aí não, gente? Não É Gabriel Soares Também não Júlia 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 Está online Ou faltou mesmo? Faltou Faltou É João Gabriel João Pedro Zé Augusto Está por aí? Faltou Estou aqui, professor Está me escutando? Opa Beleza Júlia De Lima Júlia Júlia Silveira Presente Também, né? Quem, Meli? Está por aí? Não Colocou no chat Opa Obrigado Pedro Lucas Presente Rafael Lucen Está indo, tá? Ele Ele Estava Eu vi Enfim Rafaela Presente Rebeca Está aí também, né? Presente Renan Presente Está aqui Sabrina Também está aqui Stephanie Faltou A gente Está por aí, não? Olha Vitória Você fica Para lá e para cá, né? Tiago Tiago É Colocou no chat Opa Obrigado Obrigado Vitória Yasmin Rezende E Igor Colocou no chat Obrigado Vamos lá, pessoal Vamos ver se a gente consegue fazer essas questões aí rapidinho Para a gente corrigir tudo Aí fica tudo bonitinho Ali na 3 O Brasil Um exemplo de Um exemplo Espera aí Espera aí Deixa eu apagar aqui Isso aqui é um exemplo De Desenvolvimento sustentável Espera aí Rapidinho Aí aqui Ó Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês ficam se elogiando e não fazem atividade, não elogiando o outro. Muito obrigado. Eu também. Tá ótimo? Eu vou nos dois. Eu também. O fofoqueiro, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? O que é que foi, menino? O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Rapidinho que eu quero ver se eu corri isso com vocês hoje. Vamos lá, vamos lá. Eu sei. Calma. Eu sei o que você está fazendo. Igual a Vitória e o Júlio. Olha como é que estão discutindo o exercício ali. Olha lá que legal. Olha só. Não é? Eu ia dar certo. Aí, é certíssimo, né? Muito bom. Tá bom. Todos vocês que estão aqui já entregaram o trabalho? Todos que estão aqui, né? Pessoal, se tiver alguém em casa que não conseguiu entregar o trabalho, avisa, tá? Porque aí tem que avisar para que a gente saiba poder receber depois. Porque o prazo era hoje. Oi. E eu vou entregar de tarde. Tá bom. Não tem problema ou não? Entendi. Ah, é? Não, é, mas... Até você, Sabrina. Pronto, agora formou a equipe, né? Ah, não? Não, formou, não? Vem cá, a reunião vai demorar muito aí. Quem descobriu o Japão, né? Quem descobriu o Japão? Quem descobriu o Japão? Foi o português, sabe? Foi. Foi o Jaspion. Foi o Jaspion que descobriu. Jaspion não era época de vocês, não, né? Então, deixa pra lá. Quem descobriu o Japão foi o Godzilla, pronto. Melhorou, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vem cá, ô... Você tem o rosto muito bonitinho, mas bota a máscara. Por favor. Bota a máscara. Bota a máscara. Então. Vocês são lindos, mas bota a máscara. Oi? Não, acabou. Acabou. Oi, meu... Ô, Renan, você está fazendo alguma coisa? Estou. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque... Eu sabia. Eu sabia. Você é importante. Eu estou. Mas não me chamo. Já está no peito. Você é grande, aí eu... Tá bom. Vem cá, não briga não, hein? Ô. É, então. Não briga não, hein? É sério mesmo isso? O que mais falta vocês derrubarem? Se pendura no ventilador, vai. Vamos lá. Vai. É verdade, né? Se fosse mais baixinho, né? Mas não. E na... Número 4 aqui não vai explicar, não? Vou dar o visto, mas tenta explicar lá. Pô, Vitória. Sem comentários isso, hein? Quando eu sentir o cheirinho gostoso, eu vou falar, tá? Aqui, ó. Né? É, o cheirinho... É, o cheirinho... Ô, parou. 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 Meu Deus. Já resolveu aí, Júlia? É bom, né? Tentar, né? Não é? Conseguiu? Olha só, Júlia e Vitória. Vamos lá, que hoje tá de marro, né? Não é? Esse pezinho de batendo é de quem? Ah... Vitória, você também é muito legal, mas bota a máscara, por favor, meu anjo. Vou subir, vou subir, peraí. Mas é até onde? Oi? Olha, Sabrina já copiou, já fez, as respostas estão boas. É, você, Júlia, eu sei, mas, Júlia, você tem que, assim, seguir bons exemplos. É isso? Ah, é? Então tá bom. Então, quero acreditar nisso. Parabéns. Vamos lá. Posso corrigir? Posso. É, claro, né? Aí a resposta vem de mão beijada, né? Beleza. Tá bom. Temos que ter fé em acreditar, né? Tudo bem. Temos que ter fé em acredito. Temos que ter fé em acredito. Obrigado. Obrigado. O que ele está fazendo aí? Vazou na mochila? Vazou na mochila? Vazou na mochila? É necessário, porque todo país tem que ter algum tipo de renda, poderia ser geração de riqueza, mas... Continua, complementa. Sem esgotar os recursos para o futuro. Ou seja, sem acabar com os recursos. E você? Tem problema não. Pode ser, tá grande, mas está certo também. Mas olha só, aqui, vocês podiam até colocar com as palavras de vocês. Por que ele é necessário? Porque ele faz com que você tenha o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo, você consegue manter os recursos naturais, você consegue preservar o meio ambiente. Então, hoje você precisa das duas coisas. É a questão de você equilibrar. Então, há necessidade de você crescer, de você se desenvolver economicamente, mas ao mesmo tempo, não degradar o meio ambiente, não acabar com os seus recursos naturais. Então, aqui eu vou falar uma resposta para quem quiser, mas era interessante. Vocês podem deixar as respostas de vocês, mas quem quiser pode colocar o seguinte. É necessário, pois o crescimento econômico precisa ocorrer. É necessário, pois o desenvolvimento econômico precisa ocorrer sem que haja o esgotamento, o desenvolvimento econômico precisa ocorrer sem que haja sem que haja o esgotamento dos recursos naturais, ponto final. Sem que haja o esgotamento dos recursos naturais, ponto final. Nessa número 2 aqui também, vocês podiam colocar com as palavras de vocês. Tem uma pergunta. Na sua opinião, é possível realizar o crescimento econômico e preservar o meio ambiente? Sim. Agora, aí cabe a vocês. Como? Como que a gente consegue isso? Existem várias maneiras de você se desenvolver economicamente e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. O que eu poderia fazer? É, assim, olha só. Espera aí, gente. No texto aqui, por exemplo, eu acabei de falar com vocês, com relação à energia, isso é fundamental. Um país pode investir em fontes de energia limpas que não poluem tanto. O país pode reflorestar. Ele precisa utilizar árvores, madeira, mas se ele tiver que desmatar, ele vai reflorestar o uso da água consciente, porque a gente pensa que não, mas na atividade econômica usa-se muita água, na atividade industrial. Existe uma enormidade de maneiras de você crescer economicamente, mas ao mesmo tempo, você o quê? Você conseguir segurar aí a degradação do meio ambiente. Então, não tem um fator só, fica a critério de vocês. Vocês poderiam estar citando vários fatores que contribuem para isso. Então, aqui, primeira coisa, na minha opinião, vocês deveriam colocar assim. Se de repente alguém discordar, tinha que me falar o porquê, mas é possível. Aí vocês podiam colocar como investindo, pode anotar aí quem quiser, investindo em fontes de energia limpas, investindo em fontes de energias limpas, realizando, aí bota a vírgula, realizando o reflorestamento, realizando o reflorestamento, Evitar... Evitar... Isso foi para onde, hein? Foi na lixeira? Ah, tá. Evitar o consumo excessivo de recursos naturais, etc. Agora aqui, ó, ponto final, tá? Na número dois, ponto final. Outra questão também com a opinião de vocês. O Brasil é um exemplo de desenvolvimento sustentável, na opinião de vocês? Sim ou não? Sim ou não? É. É. Só que a gente... O que você queria falar? A gente não pode colocar mais ou menos, entendeu? Eu colocaria... Chegou já? Eu colocaria sim, tá? E assim... Ah, professor, mas eu não... Vitória, por favor. Eu não vejo... Eu vejo muitos problemas ambientais no Brasil. Ficou com medo, né? É, pois é. Achou que era até com você, né? Eu vejo muitos problemas aqui no Brasil. Mas a gente tem muita coisa aqui também que mostra que o Brasil precisa melhorar uma série de situações. É, pois é, calma. Não se revolta, não. É bem por aí, mas calma. Mas antes dele, antes disso, Sabrina, nós já tínhamos problemas. É, mas também a gente está falando em relação à questão. Eu sei, eu concordo com você, mas assim, a gente tem uma situação que... Acredito eu que precisa mudar a mentalidade de todo mundo, não é só... Você está certo, você não está errada não, concordo. Mas, enfim. O que a gente tem aqui, mas... Tá, mas... Eu estou falando que a gente pode ser usada como exemplo de desenvolvimento sustentável. Por quê? Vamos ver o que tem de positivo aqui no meio ambiente que a gente possa estar usando como resposta. Hein, Sabrina? Você que está aí... Tá, e o Brasil também é uma referência, por mais que ainda não seja da forma como deveria, mas o Brasil é um país que é uma referência em uso de energias limpas. Ou seja, a gente, boa parte da energia que é produzida aqui no Brasil não é poluente. Então, a gente pode colocar isso como algo positivo. Claro, volto a falar, tem muita coisa que ainda precisa ser feita aqui. Mas, a gente pode colocar o Brasil sim como um exemplo e a explicação é essa. Que existe em... Você pode colocar assim, bota assim. Em algumas áreas o Brasil se desenvolveu bastante. Em algumas áreas o Brasil se desenvolveu bastante. Como, por exemplo... Em algumas áreas o Brasil se desenvolveu bastante. Como, por exemplo... Na geração de energias limpas. Na geração... De energias limpas. Agora, essa A4 aqui, para finalizar, ela é totalmente pessoal. Presta atenção aqui. Desses objetivos aqui, que eu listei. Citados acima. Na sua opinião, existe algum que deve ser priorizado de todos esses aqui? Existe alguma opinião de vocês que precisa ser priorizado? É, por isso que eu... Não, exatamente. Você acha que... Se você quer buscar o desenvolvimento sustentável, você priorizar um. Resolve? Não. Então, você tem que tentar priorizar a maior quantidade possível. Então, aqui... Na minha opinião, vocês deveriam colocar... Deixa eu ver aqui. Colocar... Colocar... Não. E dar a explicação de vocês. Olha, eu acho... Exato. Porque a gente só vai conseguir chegar a esse desenvolvimento sustentável se a gente conseguir atingir, talvez, a maioria dos objetivos. O ideal seriam todos eles. Mas, pelo menos, a maioria. Tá bom? Pessoal, vou ter que interromper o compartilhamento aqui. Tá? Porque o sinal já bateu. Bom final de semana para todos, hein? Fiquem com Deus, hein? Tchau, tchau, hein? Tchau, Wesley. Fica aqui a tempo, pô. Oi? Ah, tá. Tchau. Tchau. Tchau.